Oi gente! Estou aqui de toalha na cabeça, tô no banheiro porque eu vou fazer uma reconstrução caseira. Aí eu falei, peraí, acho que eu vou gravar e levar essa dica lá pro canal. Porque é uma receita caseira que eu nunca usei no meu cabelo, então eu também vou estar testando aqui pela primeira vez junto com vocês. E eu já vi muita gente falando que é muito boa, muito eficaz, então eu tô assim, ansiosa pra ver o resultado no meu cabelo. E é a reconstrução caseira com gelatina incolor, que acompanhou aí os episódios da série Meu Diário Capilar. Viu que a gente entrou a fundo aí em cada etapa de tratamento, hidratação, nutrição e reconstrução. E pra cada etapa eu contei também quais as coisas caseiras que a gente pode usar pra potencializar. E na etapa de reconstrução eu falei da gelatina incolor, só que eu nunca usei no meu cabelo. Muitas meninas sempre usam e falam que é a melhor coisa pra reconstruir, então eu tô assim, ansiosa pra ver se vai dar certo no meu cabelo. E pesquisando os benefícios, eu vi que são muitos, assim, realmente promete ser muito bom, então vamos lá fazer isso juntas. Então se você gosta de vídeos assim, de receitas caseiras, de tratamento, avalie o vídeo aqui pra mim, clicando em gostei. Se inscreve, viu, no canal pra você acompanhar os próximos vídeos, as próximas dicas. E o mais importante, me conta aqui nos comentários quais os próximos tratamentos que vocês querem ver aqui no canal pra eu poder testar e gravar aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos lá! Então vamos lá, começar a receitinha. Eu comecei pegando o meu recipiente, gente, sério, essa vasilha rosa já é o meu recipiente oficial de receitas caseiras capilares aqui do canal. E aí eu peguei a gelatina, tem que ser uma gelatina sem sabor e incolor, porque dependendo do sabor, da cor da gelatina, pode deixar algum pigmento aí no seu cabelo, e não é isso que a gente quer, né? A gente só quer reconstruir. Peguei uma colher de sopa bem cheia aí, como vocês estão vendo, e depois eu peguei três colheres de água fervendo pra gelatina dar uma dissolvida ali, vai misturando e pronto, gente, é só isso. Agora, eu adicionei umas quatro colheres da minha máscara de tratamento. Eu usei uma máscara mais voltada pra nutrição, porque hoje eu não tô focando só na reconstrução, sabe? Eu quero fazer uma nutri-reconstrução. Mas aí, se você quiser fazer uma reconstrução potente, pega uma máscara que é mais reconstrutora mesmo, tá bom? Mas a dica é essa, tem que misturar com uma máscara de tratamento. Misturei tudo, e agora eu vou aplicar no meu cabelo junto com vocês. É bom que fica uma consistência bem firme, não fica nada muito molendo, então é fácil de aplicar. Eu já lavei o meu cabelo, tá aqui prontinho pra receber a máscara. Vou aplicando mecha por mecha, enluvando bem. Eu vou desembarassar, assim, só um pouquinho com as mãos mesmo, mas não vou usar uma escova nem nada. Porque como a máscara tá bem consistente, se a gente ficar tentando desembarassar, pode ser que o cabelo até quebre, né? Então, vou só espalhando, assim, com os dedos, desembarassando, assim, bem de leve mesmo. Tá, mas a gente tá passando gelatina no cabelo, mas por quê? Quais os benefícios da gelatina? Eu sempre gosto de saber por que que eu tô fazendo uma receitinha caseira, por que que aquele negócio realmente vai funcionar no meu cabelo. Então eu pesquisei aqui, e eu vi, gente, que a gelatina, ela é boa pra reconstruir por causa do colágeno que tem nela, né? A gelatina possui uma alta quantidade de colágeno e de açúcar. O colágeno, ele é muito bom pra reparar a fibra do cabelo, pra reconstruir mesmo, né? É um componente de reconstrução, se você aí viu os episódios da série Meu Diário Capilar, você já tá ligadinha nisso. Vou até deixar o link da playlist aí pra vocês, caso você queira assistir essa série e aprofundar mais. Então o colágeno reconstrói, ajuda na reparação da elasticidade do fio, ajuda a fortalecer e rejuvenescer, gente, a fibra capilar. E o açúcar, ele ajuda a hidratar e dar mais brilho no cabelo, né? Na etapa de hidratação eu comentei com vocês que mel e açúcar, eles são componentes hidratantes. E a gelatina também tem muitos aminoácidos que possuem uma ação hidratante. O foco da gelatina realmente é a reconstrução, porque a gelatina é colágeno, né? Mas também não deixa de ajudar aí na hidratação do fio. Sempre separando mecha por mecha. Ai, Ana, mas demora muito. Demora, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Aplicar mecha por mecha, mas influencia demais o resultado final, gente. Vale a pena dar essa atenção pra você ter aí um tratamento top em casa. Pronto. Tratamento aplicado em todo o cabelo. Fiz alguns coquinhos assim. Agora eu vou colocar a touca térmica. E vou deixar agir por alguns minutinhos. Vou ver quantos minutinhos certinho que é o ideal. Depois eu conto aqui pra vocês. E assim, gente, a primeira consideração que eu já gostei é que não faz muita bagunça, né? Como fica uma consistência bem homogênea, assim, bem tranquila de aplicar, não vira aquela bagunça. Porque tem algumas receitinhas caseiras que sujam mais. Então essa eu achei muito tranquila de aplicar. Então, já gostei. Ponto positivo. Voltei, gente. Enxaguei bem o cabelo. Condicionei. E agora eu vou finalizar como de costume. Mas antes, vamos ver aqui como que o cabelo já tá. Ah, enquanto eu enxaguava, eu percebi que tava brilhando demais. Olha isso, gente. Eu acho que já tá brilhando muito. Isso que eu nem defini. E o cabelo não tá tão desembaraçado, né? Que eu não desembaracei direito enquanto aplicava. Mas assim... Nossa, já gostei. E uma coisa que eu vi algumas meninas falando é que a gelatina não deixa um aspecto tão rígido no cabelo. Tão durinho assim, sabe? Igual algumas reconstruções deixam. Quando eu uso o ovo, geralmente o cabelo fica mais rígido. E agora eu vou finalizar como de costume. Prontinho. Cabelo finalizado. Gente, olha esse brilho. Eu usei um creme de pentear mais consistente e uma geleia. Então eu fiz uma finalização mais estruturada, que eu quero que dure mais day afters. E agora eu vou esperar secar. Vou deixar ele secar naturalmente. E volto pra mostrar tudo pra vocês. E dar também as minhas considerações finais. Contar o que eu achei. Se valeu a pena ou não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É resultado surpreendente que vocês querem? Então toma, gente. Eu tô chocada. Olhem só. Olha o brilho. Vocês tinham que sentir a maciez, gente. Sério, porque reconstrução é muito difícil do cabelo ficar macio, né? Mas ele ficou muito macio. Definiu com muita facilidade. Eu senti que tratou muito bem o fio. Gente, sério. Tô chocada essa. Tá bem encolhido, como vocês podem ver, ó. Porque meu cabelo, gente, se eu não secar, esticando daquele jeito com o secador aqui, é o jeito que eu gosto de secar, ele fica assim, fica encolhido. Olha os cachinhos. Sério que eu tô chocada. E assim, claro que eu caprichei. Fiz uma finalização mais mecha-mecha. Usei uma geleia pra dar uma firmada. Então a finalização também conta, mas o meu cabelo tá realmente bem cuidado, assim. Quando eu pego e até mesmo olhando, dá pra ver. Ficou muito bem cuidado. E, gente, o que dizer? Eu acho que... Olha isso. Enfim, vale muito a pena essa reconstrução caseira, porque é muito baratinha, né? A gelatina é uma coisinha bem conta que você consegue adicionar aí na máscara de tratamento de forma muito fácil, muito rápida, sem muita bagunça. Gente, sério. Com certeza eu vou fazer de novo. Com certeza mesmo. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de mandar esse vídeo pra sua amiga crespa, cacheada, ondulada e até mesmo lisa, né? Afinal, essa reconstrução serve pra todos os tipos de cabelos. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!